Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana. Estão aí preparados para mais uma videoaula, né? Nós estudaremos hoje aí sobre mais um gênero textual e aprenderemos aí informações importantes para que as suas atividades continuem aí de casa, tá certo? Vamos lá saber, né? Tudo que nos espera, tudo que está preparado aí para a videoaula de hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e aí nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre crônica. Isso, mais um gênero textual que aparece ali, né? Em meios de comunicação, de forma escrita, de forma impressa e que é interessante a gente conhecer para entender, né? Todo o seu objetivo, todas as suas características e observar que a crônica é um gênero textual escrito aí por vários escritores renomados e famosos, mas que você também aí pode ser um escritor desse tipo de texto. Vamos lá saber como é que ele se estrutura, como é que ele organiza, né? Para entender aí quais os tipos de mensagens a crônica ela passa para quem lê, para quem observa. E aí a gente vai colocar aí a exploração de algumas imagens. A gente vê aí a imagem de um rio, não é? Uma cidade ao lado dos prédios. Então a gente observa aí toda uma imagem de um rio em uma cidade. Aí nós temos outra imagem. Essa imagem agora aí é de um caracol, né? Passando aí por uma folha. com a sua conchinha aí, não é? Quem aí já viu um desses de verdade? As imagens ainda não acabaram, ó. Tem outra imagem para mostrar. Vixe, um menino espirrando. E algo comum acontecer, mas não é só com o coronavírus, não, né? Pode acontecer principalmente nesse tempo agora que está mais frio, né? E aí as crianças normalmente são os primeiros aí a manifestarem sintomas aí de resfriado, de gripe, não é? E aí começar a espirrar. Principalmente quem tem algum problema alérgico, né? Quando o tempo muda, assim, fica friozinho. É comum acontecer aí os espirros. E aí a Pró gostaria de vocês pensassem aí. Por que a Pró vai falar de crônicas e começou mostrando aí essas imagens, né? Com informações que talvez não são tão do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nem teriam a importância para estar relacionadas a algum gênero textual. Aí a Pró pergunta. As imagens narram fatos que poderiam virar notícia? Se a gente fosse falar isso simplesmente para descrever o rio que passa numa cidade, poderia virar notícia? Eu acho que não, não é? A não ser que fosse para falar aí de algum acontecimento, algum fato, né? Importante aí no rio. E aí um caracol? Será que um caracol seria notícia, né? Em algum momento? Narraria aí um fato relacionado a importante, né? Para virar notícia? Talvez sim, talvez não. Se fosse para falar de qualquer caracol, talvez ele não viraria notícia, não é? Mas aí como é para... Poderia ser alguma reportagem, né? Alguma notícia sobre um caracol importante? Aí talvez sim. Mas uma imagem, né? Simples de um caracol qualquer, a gente sabe que não viraria aí notícia. Ou talvez não viraria também como assunto de outros gêneros textuais. Ah, para esquecer do menino espirrando. Vocês acham aí que o menino espirrando também poderia ser notícia? A não ser que o espirro dele fosse aí de uma nova doença, né? Ou que se tivesse descoberto aí, talvez, um remédio importante aí para parar de espirrar. Então, assim, dependendo do ponto de vista, as imagens que a Pró mostrou, elas podem, né? Ter importância para virar notícia ou não. Podem ser tratadas apenas como acontecimentos cotidianos, acontecimentos ali do dia a dia. Aí a Pró colocou aqui a segunda pergunta. E será que poderiam ser assunto de uma crônica? Um simples rio, um caracol, um menino espirrando? Dependendo do ponto de vista, não teriam a importância para virar assunto para uma notícia ou para um outro tipo de gênero textual. E para uma crônica? Do que é que tratam as crônicas? Quais os assuntos das crônicas? A palavra crônica vem do grego kronos. E o gênero, de fato, possui uma ligação direta com o tempo. Pois tem por base fatos simples do cotidiano expostos em linguagem literária. Então, quando a Pró mostra ali um rio em uma cidade, um simples caracol passeando na folha, um menino espirrando, talvez não seria um assunto para uma notícia, mas são, sim, possíveis assuntos de uma crônica, que é o gênero textual que a gente vai estudar, que a gente já está estudando, não é? Os assuntos aí que se relacionam com esse gênero textual são justamente esses assuntos corriqueiros, esses assuntos que passam aí pelo dia a dia de qualquer pessoa. E aí, o que é crônica? A crônica é um gênero muito antigo. Em seu surgimento, ela era utilizada para relatar acontecimentos em sequência temporal. Com o tempo, o gênero se modificou e ampliou suas características, tornando-se também um gênero poético, crítico, reflexivo ou humorístico, por exemplo. Então, a crônica, ela surge aí há muitos anos atrás, narrando fatos, acontecimentos aí do dia a dia das pessoas, mas o tempo aí traçou para a crônica transformações, modificações que ampliou as características desse gênero textual. E aí, hoje, esse gênero se enquadra dentro das suas características como um gênero também poético, como um gênero crítico, como um gênero reflexivo, humorístico, entre outros tipos aí de crônicas. E após fazer o pequeno relato, né, quando o autor escreve, quando o escritor escreve uma crônica, o relato aí vai expor uma interpretação pessoal sobre um acontecimento, que a gente já viu aí que pode ser um acontecimento qualquer, né, do dia a dia de qualquer pessoa, tentando mostrar um detalhe quase imperceptível. Então, além de narrar, né, um fato acontecido, uma história acontecida, que pode estar envolvendo aí quem escreve ou não, vai ter também a percepção, vai ter um ponto de vista, vai ter uma reflexão relacionada com aquilo que está sendo exposto, né, a ideia que está sendo exposta nas palavras que estão sendo utilizadas para a produção do gênero crônica. E aí, quais são as características desse gênero textual? A crônica é um gênero textual híbrido, ou seja, apresenta uma mistura entre diferentes características textuais. Assim, é um gênero curto, com características narrativas, descritivas e argumentativas. Então, é uma mistura, né, com características apresentadas aí em outros gêneros textuais. A gente vai encontrar aí histórias com início, com meio, com fim, com aparição de personagens, vai encontrar descrição de ambientes ou dos próprios personagens ou de uma situação. E ainda vai encontrar a exposição de opinião, né, e argumentos para convencer algo, sobre algo, né, ou para estar criticando, refletindo sobre o assunto a ser tratado ali no texto. Então, é um texto aí híbrido, né, misturado com características textuais aí dos textos narrativos, dos textos descritivos e também dos textos argumentativos. Muitas vezes, lançado, lançando mão de recursos humorísticos e ironia, a crônica tem sempre um caráter crítico ou reflexivo. E aí pode utilizar dos recursos aí do humor, né, e também da ironia para falar do assunto tratado, para expor a mensagem. A crônica, ela é flexível e híbrida, por isso pode apresentar diferentes tipos. E aí a Pró colocou aqui, ó, crônica jornalística, crônica poética, crônica humorística. São três tipos possíveis, né, de serem aí apresentados ou construídos em relação ao gênero crônica. Mas existem outras formas, né, das crônicas aparecerem. A Pró colocou essas três, mas existem aí outros tipos de crônicas também, presentes aí em diversos meios de comunicação, também nos livros, né, existem livros aí com apenas crônicas escritas, porque tem vários escritores famosos, inclusive, né, que escrevem esse gênero textual. E aí por toda essa flexibilidade de ideias e de expressões que a crônica permite, ela aparece aí de várias formas para as pessoas que leem, que escrevem, que apreciam esse tipo de texto. E aí existe a crônica jornalística, relata fatos do cotidiano utilizando uma linguagem mais objetiva, descritiva e impessoal. A crônica poética, que é um gênero literário e pode narrar fatos reais ou criar fatos fictícios, desde que tais fatos sejam possíveis na realidade das personagens. Então pode narrar um fato de algo que realmente aconteceu ou de algo que pode acontecer de verdade, né, mesmo que seja um fato fictício, inventado, mas é algo possível de acontecer. A crônica humorística é aquela que apresenta os relatos e interpretações por um viés de humor, de ironia e também da sátira. Então na crônica humorística vai existir lá os traços, né, do humor, do ser engraçado, também da diversão, né, relacionados aí a essas características. São três tipos aí de crônica, mas como a Pró falou, elas se apresentam também em outros formatos. E aí a gente não pode deixar de ler uma crônica, né, porque é importante a gente saber como ela acontece, como ela é produzida, saber como a crônica se organiza, mas é importante a gente observar na prática, né, como as crônicas elas são apresentadas para os leitores. Então agora que você já conhece as principais características da crônica e também sabe que ela pode apresentar diferentes formas e linguagens, vamos analisar um exemplo. uma crônica escrita aí por Luiz Fernando Veríssimo em comédias para ler na escola. Então vamos lá. Essa crônica aí tem como título A Bola. E a Pró vai fazer a leitura, mas você pode fazer aí, acompanhar, né, a leitura junto comigo. Vamos lá. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tempo oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal! Ou que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o verbo. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. e os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. E o que que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola, bola, uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse, legal de novo. E dali a pouco, o pai o encontrou na frente da TV, com uma bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês para a garotada se interessar. Luiz Fernando Verice. E aí, gostaram do texto? Não é? Ele vai narrando um fato cotidiano, que é o pai presentear o filho. Mas aí nos faz refletir sobre o valor que muitos brinquedos estão ganhando ultimamente. Principalmente quando se fala nos avanços tecnológicos, em como brinquedos simples faziam parte da infância, das pessoas mais velhas, não geram mais interesse, né? Pelas crianças nos tempos de hoje. E aí é muito importante observar aí essa crítica, né? Quando a gente vê que o menino larga a bola de verdade para ir brincar com a bola lá do jogo de videogame. E aí simplesmente diz, né? Legal, legal, como alguém que quer é agradar, mas também não se importa, né? Com as ações que estão acontecendo ali à sua volta. Mas vamos lá. O que que a gente observa aí quando a gente fala, né? Como a crônica ela é apresentada? Aí é importante a gente fazer uma pequena revisão em relação à linguagem verbal e à linguagem não verbal. Porque vocês observaram aí que a Pro mostrou o texto e nenhuma imagem relacionada ao texto. Então a gente observa aí na crônica a predominância da linguagem verbal. Porque apareceram aí a utilização das palavras formando as frases e trazendo assim nesse contexto aí nessa formação nessa organização de palavras frases parágrafos as informações e a mensagem trazidas aí pelo gênero textual. E aí só para revisar a linguagem verbal é aquela em que a comunicação ocorre através das palavras escritas ou faladas e a linguagem não verbal utiliza-se de símbolos e sinais visuais para que a comunicação ela seja completa. Quando a gente estudou aí sobre o cartoon lembra? A gente observou que a linguagem principal naqueles nímeros textuais era a linguagem não verbal apesar de poder aparecer aí as palavras também a linguagem verbal. Já aqui nas crônicas a predominância e a parte mais importante do texto ela é construída pela linguagem verbal. As linguagens não verbais ou seja as imagens uma fotografia elas até podem aparecer complementando as informações mas a linguagem aí de destaque nas crônicas é a linguagem verbal. E aí a gente viu que o cartoon é um texto visual ou seja que tem predominância na imagem e ele costuma ser engraçado e crítico assim também como as crônicas mas a gente observa aí a variação né as diferenças aí principalmente relacionada dá o pé do predomínio aí das linguagens enquanto o cartoon predomina a linguagem não verbal as crônicas predominam a linguagem verbal. E aí é muito importante né a gente observar que crônica não é cartoon apesar do tom humorístico apesar do tom reflexivo e crítico em relação a assuntos do cotidiano que são coisas aí que os dois têm comum eles são gêneros textuais diferentes né que se estruturam se organizam de forma diferente então crônica é crônica cartoon é cartoon a gente não pode entender como gêneros textuais iguais e a Pró colocou aqui algumas comparações para que a gente observe né essas diferenças as crônicas e os cartões né suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano ambos abordam cenas do cotidiano então a gente já identificou que isso se traduz como uma característica comum aos dois né tipos de texto aos dois gêneros textuais mas a crônica utiliza aí né predominantemente a linguagem verbal já o cartoon utiliza aí predominantemente a linguagem não verbal então estruturam aí também né a forma como as histórias aí os textos as informações são apresentadas com características aí diferentes entre uma e outra a pró colocou essa comparação para a gente observar não é a forma como informações muito parecidas foram colocadas de forma diferente através da crônica e através do cartão a pró retirou aí o trecho do texto né que foi lido aí como crônica para que a gente pudesse observar então a pró colocou aí o trecho ó dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV com a bola nova do lado manejando os controles de um videogame algo chamado Monster Baú em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bife eletrônico na tela ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente nessa parte aí né da crônica o autor né o narrador ele vai descrevendo uma cena em que o menino deixa de brincar de bola para jogar um jogo onde aparece a bola e aí nesse cartão que a gente observou aí na aula anterior né a gente observa o menino soltando pipa também não é um jogo de videogame então é interessante a pró colocou essa comparação para a gente observar que assim a intenção aí fazer uma crítica em refletir sobre essas transformações esses acontecimentos do cotidiano é a mesma mas os textos eles são organizados de forma diferente e entre outras características diferentes também então o cartoon ele utiliza aí uma linguagem não verbal né as imagens a exploração das imagens enquanto a crônica aparece aí os ambientes aparecem personagens aparece narrador né em alguns momentos aparece em fala diálogo então utiliza também a linguagem verbal então existem aí semelhanças mas existem também diferenças e a gente não pode dizer que são os mesmos gêneros textuais né porque eles não são iguais então ó crônica não é cartão e aí para produzir uma crônica né lembra aí que a pró falou que as crônicas são gêneros textuais que aparecem aí em diversos meios de comunicação escrito né podem aparecer também impressos e podem aparecer virtualmente aí nos sites da internet né em jornais e também até serem oralizados em determinados momentos né onde um texto escrito ele é lido ele é passado de forma oral para as pessoas mas eles não são só escritos ou não podem né podem ser só escritos por escritores aí famosos cronistas né famosos existentes no mundo e também aqui no Brasil as pessoas também vocês estudantes né também podem aí pensar em algum fato cotidiano de vocês e narrarem esse fato e contarem esse fato de uma forma que esse fato expresse a reflexão ou a crítica a algo que aconteça aí no dia a dia das pessoas e também produzirem né uma crônica e a Prá colocou aqui alguns passos importantes para serem observados quando a gente fala aí na produção de uma crônica então primeiro escolha uma situação do cotidiano então pode ser algo que você viveu ou que outra pessoa né viveu reflita sobre as curiosidades que essa situação desperta em você então é um primeiro passo para a gente observar de que forma aquela história ela vai interferir ela vai fazer o leitor ou quem for ouvir ou quem for ver aquele texto refletir sobre determinado assunto escolha uma estética para seu texto porque a gente já viu aí que a crônica é um texto híbrido né que pode aí ter várias formas de apresentação então pode ser um texto com humor um texto crítico um texto poético ou reflexivo comece o texto com uma breve narrativa da situação cotidiana que inspirou sua crônica então é preciso contar narrar né o fato a ser colocado ali dentro do texto da crônica no desenvolvimento expõe aí as suas ideias análises ou curiosidades sobre a situação do cotidiano então aí é importante né expor aí o olhar relacionado as opiniões relacionadas ao que está sendo ao que está sendo narrado conclua sua exposição com uma reflexão ou uma frase de efeito impactante lembra aí que a crônica não tem intenção só de narrar fatos do cotidiano mas sempre tem um tom crítico ou reflexivo em relação ao assunto que está sendo tratado então é importante né ter essa frase para que as pessoas que leiam no texto né pensem ou repensem né aquela situação como o que que eu faria se acontecesse comigo ou o que que eu pensaria né se determinada história acontecesse comigo então é interessante pensar nesse poder nessa característica da crônica quando se fala aí na intenção de fazer refletir de fazer repensar determinadas situações e aí agora com você estudamos aí todas as características da crônica como ela se apresenta quais são os meios de comunicação onde elas podem né as crônicas podem aparecer e vimos quanto esse gênero textual ele é diverso em ideias é rico né naquilo que expressa e pode ser um texto bom né pra nossa leitura porque ele vai trazer aí várias características interessantes como o humor como a reflexão como a ironia além de estar tratando de assuntos né relacionados ao que a gente vive ao que a gente observa acontecendo aí em nosso dia a dia a prova vai se despedir aqui né você agora vai dar seguimento a essa aula observando aí a proposta de atividade que a sua pró ou seu professor preparou e aí a gente se encontra num próximo momento tá certo turma pra estudar outros gêneros textuais pra estudar também outros assuntos aí importantes pra que você siga aí com a sua vida né de escola com o seu quinto ano conclua aí o seu ano letivo daí de casa com segurança tá bom ó tchau tchau a próxima se despede aqui até um próximo momento